Queridos amigos e irmãos, hoje uma condição de cansaço, de incerteza, de confusão que se observa a nível eclesial põe com urgência a necessidade de uma reconsideração da vida da igreja, de uma ligação orgânica entre as suas dimensões, de uma volta às suas raízes vitais. Então, não pode existir outro ponto de partida nesta reconsideração do que partir de novo de onde a igreja, a sua tradição, desde sempre tem enxergado o começo de tudo, isto é, o dom da vida que nos oferece o Espírito, pondo-nos em comunhão com o corpo de Cristo no sacramento do batismo. Para os cristãos dos primeiros séculos, era um dado irrefutável, de uma certeza incontestável, o fato de que o batismo representava uma entrada, ou um nascimento para uma outra dimensão, para uma vida nova, o paraíso escatológico, o reino. Todos os diversos modos com os quais nós queremos chamar esta realidade. O batismo introduzia nesta vida nova, criava um novo nível da realidade, transformado pela glória do mundo futuro, já presente. E a vida dos batizados, depois do batismo, não era outra coisa a não ser a tentativa de efetivar a entrada nesta outra dimensão na vida cotidiana. Eis por que partir de novo do batismo, e de tudo aquilo que nos comunica. Não se trata de pormenores, nem de truques pastorais. Antes, precisa recuperar toda uma visão. Tem o problema de reconstruir os itinerários de formação, não mais entendidos como preparação aos sacramentos, mas como preparação na vida cristã. Porém, na base daquilo que a liturgia dos sacramentos nos diz a respeito desta vida. O batismo nos dá uma visão unitária. Cada sacramento não era considerado como uma realidade isolada, cada qual como um mecanismo gerador de graças especiais. Mas, a entrada naquela realidade constituída pelo evento de Cristo. Tudo o que os manuais têm falado sobre o batismo por séculos, dizem que este era um meio de graça, levando muitas vezes a esquecer que esta graça é o dom do reino anunciado para nós, inaugurado e doado pelo próprio Cristo. Todo sacramento é, por sua natureza e função, uma passagem real no reino. Esta graça é uma participação e também uma peregrinação rumo ao reino. O batismo, então, era central, porque era a entrada nesta visão, nesta vida, onde tinha um sacramento único, um único mistério, que, podemos dizer, era eficaz, uma manifestação visível, portadora da realidade que representa. Nós chamamos mistério, ou podemos dizer também, chamar de sacramento. Este mistério, este sacramento, é Cristo. E nele está contida toda a salvação. Deus, Pai, nos salva através da obra salvadora do Filho encarnado, Jesus Cristo. E Jesus é o sacramento desta obra salvadora de Deus. A igreja é o sacramento deste Jesus Salvador. E a liturgia é o sacramento do mistério de Jesus que nos salva, operante ainda no meio de nós. O que era visível em nosso Salvador, diz o Papa Leão Magno, passou aos sacramentos. Quando na visão escolástica e pós-tridentina foi reduzido este mistério de salvação a uma lista de sete sacramentos, se perdeu esta visão unitária. Cada sacramento foi considerado como uma entidade isolada, com características específicas. Os sacramentos são meios que produzem a graça santificante, uma graça específica para cada sacramento. Mas na igreja antiga tinha uma convergência sobre o mistério de Cristo, que resumia em si toda a história da salvação, como era realizada pela vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Assim, era difícil para os antigos cristãos captar cada ponto desta história sem ver ao mesmo tempo o restante. Por isso, a igreja antiga celebrava o batismo, a confirmação na grisma e também a Eucaristia sempre durante a noite entre o sábado e o domingo, com preferência no sábado da Semana Santa ou também na véspera da Epifania, porque estas eram ocasiões em que era celebrada uma real recapitulação do mistério todo de Cristo. Então, nós precisamos olhar para o batismo à luz deste único mistério de Cristo. Deste modo, nos libertamos daquela limitação com que durante séculos temos enxergado este sacramento e que fez sofrer ao batismo uma perda desastrada de significado. Durante séculos, temos explicado o batismo como a libertação do homem do pecado original, que é verdade sim, porém, se atribuía um sentido muito limitado e individual seja ao pecado original, seja a esta libertação, como um meio para garantir a salvação individual da alma, como uma remoção jurídica da culpa, um ajuste legal, sem o sabor da vida verdadeira. Mas, o que podia dizer o batismo sobre a vida ou sobre a morte, sobre a verdade da vida, sobre a plenitude, o significado, a alegria do sacramento? Em tempos mais recentes, o batismo foi descoberto de novo como entrada e integração na igreja. Isto é, temos salientado seu significado eclesial. Mas, o que é a igreja? A igreja não é, antes de tudo, uma instituição, não é uma ONG, mas é um sacramento, uma epifania de uma nova maneira de existência, epifania de uma nova criação. É o sacramento do mundo redimido, isto é, o mundo penetrado pela vida trinitária. E o que faz o Cristo? Ele nos trouxe a maneira de existir de Deus aqui na Terra, que é o amor. E todo o ato de Cristo na Terra, seu nascimento, a sua vida escondida em Nazaré, o seu ministério, a sua paixão, morte e ressurreição, são absorvidos no amor, que é a única coisa que resta, como diz São Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Então, este reino, do ponto de vista cronológico, ainda está diante de nós. Eu preciso morrer para ter acesso ao reino. A liturgia, então, nos faz viver um paradoxo, que nos dá uma antecipação, um penhor, nos faz saborear daquilo que, de um ponto de vista cronológico, fica diante de nós. O batismo, e a igreja antiga tinha razão, o batismo é, assim, a porta de acesso para entrar no mistério de Cristo, o mistério da nossa salvação, onde eu encontro o significado fundamental da vida e do cosmos, e, então, também da igreja. Porque a igreja não é, antes de tudo, a instituição, mas uma maneira de existir, a experiência da vida nova. Todo sacramento, enquanto comunicação a este mistério de Cristo, é uma realidade cósmica e escatológica, porque envolve o mundo, a criação de Deus, nesta vida nova, que agora nós podemos experimentar e da qual gozaremos plenamente no reino. Se falamos que em Cristo foi restituída a vida ao mundo, precisamos nos perguntar, de que vida falamos? Que vida pregamos, proclamamos, anunciamos, quando, como cristãos, confessamos que Cristo morreu para a vida do mundo? Que vida é esta, que é, ao mesmo tempo, a razão, o princípio, a finalidade da missão cristã? Precisamos nos perguntar, somos testemunhas de que? O que nós temos visto e tocado com nossas mãos? Do que nos tornamos participantes? Com quem entramos em contato? Para onde chamamos os homens? O que temos a oferecer para eles? Refletindo sobre o batismo, nós encontraremos a resposta a todas estas perguntas. Conseguiremos adquirir esta mentalidade nova, que nos mostra como a vida divina que recebemos de presente no batismo, transforma por completo a nossa maneira de pensar, de agir e de viver. Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.